Na decisão por pênalti, 5 a 3, que o Flamengo não mandou, então fez a última cobrança, mesmo que fizesse o gol, teria sido 5 a 4, porque o Cruzeiro teve 100% de aproveitamento dos pênaltis, é importante que os jogadores que os cobraram, Henrique, Léo Hudson, Diogo Barbosa e Tiago Neves, os 5 do Cruzeiro que fizeram os gols. O Flamengo começou a marcar no primeiro, o avesso de segundo, na cobrança...